Olá estudantes da EJA 3, tudo bem? Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual charge. O tema como objetivo é ler e interpretar charges, atentando para a intencionalidade específica desse gênero, fazer crítica, o humor que está presente na charge, certo? E conhecer alguns mecanismos linguísticos e visuais presentes nas charges, ok? Então vamos conversar. Você conhece esse gênero textual charge? Você sabe o que é uma charge? Você já leu alguma charge? Onde você leu? Então, primeiramente, a charge é um texto multimodal da esfera jornalística. Ou seja, o que quer dizer isso multimodal? É um texto que ele associa várias linguagens. Ele pode ter a linguagem verbal, ele tem cores, ele tem desenhos, ele tem formas. Então é a mistura de várias linguagens. E hoje, com o surgimento aí, o avanço da tecnologia, vocês podem até assistir as charges animadas. As charges, elas ganham animação. Você pode assistir aí várias charges animadas, tá certo? E produzido com linguagem verbal e não verbal. Sendo que em algumas charges vai estar presente apenas a linguagem não verbal. E faz referência a um fato relevante e atual, certo? Pode ser falar sobre política, falar sobre alguma questão social, falar sobre vacinação, sobre isolamento social, certo? Tem charges também que falam sobre futebol, ok? Então os temas são os mais variados, certo? E você conhece esse gênero, né? Ele aborda temas aí, como eu já disse, da área política, econômica, da ciência, né? E também ele costuma ser publicado em jornais, em revistas, tá certo? E está relacionada a uma notícia, certo? Então um fato que é relevante, que está sendo muito falado, está sendo muito discutido na atualidade, O chargista, né? Ele se inteira dessas notícias e a partir dessas notícias ele produz a sua charge, que geralmente vai trazer uma crítica ali, bem humorada, sobre esses assuntos, ok? E aí a palavra charge, você sabia que é de origem francesa e significa carga? Ou seja, é o uso exagerado, certo? Para representar alguma situação de uma forma cômica, tá certo? Esse exagero, tanto pode ser, tanto na parte visual, como pode ser na parte escrita, tá certo? Então tem um exagero ali, uma forma também, uma estratégia de chamar a atenção para aquilo, né? Que o chargista provavelmente está criticando, ironizando, ok? Então se liga aí no texto, olha só, tem aí uma charge, como vocês podem ver, Dois pássaros, um está preso lá na gaiola e o outro está aí solto. E aí o pássaro que está na gaiola diz o seguinte, A quarentena está sendo boa para eles aprenderem como é triste viver isolado e sem liberdade. E aí? O que é que você achou dessa fala aí desse pássaro? Certo? Então veja que o pássaro está nos levando a refletir sobre nós, quando seres humanos, Quando tivemos aí que ficar em isolamento social. E ele disse, é se eles aí, certo? Então a charge tem aí a presença da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é essa parte escrita, certo? Quando eu falo em linguagem verbal, eu estou me referindo à língua falada ou à língua escrita. E a linguagem não verbal, eu estou me referindo ao desenho, às cores, às formas, tá certo? E aí o tema de relevância social e atual. Veja que esse tema que está sendo tratado aí na charge foi o isolamento social. Algo que foi de extrema importância, que foi discutido na sociedade, que todos nós vivenciamos, ok? É uma narrativa também efêmera, por quê? Porque é passageiro. O que é algo efêmero? É algo que passa rápido. Então espero que esse isolamento social passe rápido, que a gente não tenha que vivenciar por muito tempo isso. Apesar, gente, de ainda ser necessário manter um distanciamento aí, tá certo? Vamos aí nos prevenir. E aí nós temos aí o gênero, a charge é um gênero jornalístico, que utiliza a imagem para expressar a coletividade e o posicionamento do editorial do veículo. Ou seja, é a opinião daquele jornal, daquela revista sobre um determinado assunto. Ou seja, prender os pássaros nas gaiolas não é uma boa ideia, com certeza eles não gostam, tá bom? Então o exagero também. Vejam aí a questão do exagero, né? Na imagem, o pássaro falando, usar essa imagem do pássaro aprisionado para nos retratar quando a gente teve que ficar em isolamento social. Então o exagero estaria aí, não é? E aí vejam aí, anota aí, não esquece, faz as tuas anotações, tá pessoal? Vamos lá. A charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica por meio do humor, ok? Destaca-se pela criatividade. Então o chargista, ele não produz a charge sem antes ele ler sobre aquele assunto, sem buscar informação. Primeiro ele busca informação para depois produzir a charge. Então o chargista utiliza aí o desenho, a fala, a pesquisa para desenvolver a charge usando a criatividade, ok? Os personagens são desenhos seguindo o estilo de caricaturas e as pessoas que produzem as charges são os chargistas, ok? E onde encontramos esse gênero charge? Então em jornais impressos e online, a gente pode estar encontrando aí as charges, revistas, tá certo? Impressas e online, livros didáticos, provavelmente do seu livro didático aí, você pode encontrar alguma charge, tá certo? Nas redes sociais, que hoje a gente compartilha aí, certo? E sites diversos, você vai encontrar várias charges em vários sites, pessoal. E aí chegou a hora do nosso desafio. Observem bem aí essa charge. E aí, já baixou o aplicativo? Observem essas pessoas onde elas estão, como elas estão. Observem bem. O que é que há de irônico aí? O que é que há aí de crítico? Está se fazendo uma crítica a quem? Então, leia a charge e observe as informações, verbais e não verbais. Vejam a parte escrita, desculpem, e a parte imagética, tá certo? E explique o humor e a crítica social nela presentes. Qual é a crítica que está sendo feita aí? Está chamando a nossa atenção para quê? Certo? Está tendo alguma denúncia aí, uma denúncia social, de um fato social? Pensem sobre isso, tá bom? E na próxima aula, a gente retoma para ver aí o que é que vocês conseguiram observar. Registra, tira uma foto, anota no teu caderno e na próxima aula a gente retoma, tá bom? Então, na aula de hoje, nós lemos e interpretamos charges, atentando para as intencionalidades específicas deste gênero. Fazer uma crítica utilizando o humor, ok? Lembre-se que na charge, esse humor, esse riso que a charge provoca, não é um humor inocente, mas é um humor crítico, tá? Faz uma crítica a uma situação social, política, futebolística, econômica e etc. Ok? Conhecemos alguns mecanismos linguísticos visuais presentes nas charges. Entre eles, a gente viu aí a linguagem verbal e não verbal, o desenho, as cores e etc. Ok? Aqui estão as nossas referências para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Nosso muito obrigada, fiquem bem e até a próxima!